Na aula de hoje, seguindo o pedido da nossa amiga Thaís Santos, nós vamos estar começando uma série de aulas no tema de Páscoa. Nessa aula eu vou estar fazendo um coelhinho no cachepô, essa caixinha aqui que você compra em casas de artigo para artesanato, já está toda pintadinha de branco. Eu vou fazer um coelhinho aqui por fora, bem simplesinho, uma peça bem fácil de fazer para você que está iniciando. Aqui por dentro, se você quiser, você pode pintar ela toda. Eu não pintei porque a ideia é usar isso aqui depois como um vasinho de decoração, ou você pode encher de docinhos e amarrar para presentear alguém, ou pode servir até como decoração de festa infantil. Então você vai precisar de uma caixinha, você pode fazer também em potinhos, pode fazer em caixinha de MDF, o que você preferir. Então você vai precisar de um cachepô, massa nas cores. Eu vou utilizar branco, azul, preto para estar fazendo os olhinhos, laranja, vermelho, um azul um pouco mais claro e um rosinha. Para decorar o nosso cachepô, eu vou fazer uns detalhes nesse tom de azul. Esse é o azul, azul celeste, de tinta fosca para artesanato da Acrilex. Vou utilizar um pincel comum. Esse pincel é aquele mais macio, ele é da Condor, a referência dele já se perdeu, mas qualquer pincel que você pegar. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer xadrez, quadriculado, você pode fazer bolinhas se você quiser, fazer os poazinhos, as bolinhas. Eu vou fazer o seguinte, em cada parte aqui, eu vou mostrar para vocês um jeito que você pode estar decorando. Aqui eu sujei o pincel na tinta, ele não está molhado, ele está seco. Eu limpei, tirei o excesso aqui nesse pano ao lado e vou só passar levemente, bem de leve, com riscos retos, precisos. Consertar esse primeiro que ficou torto. Agora eu vou pegar do outro lado, você pode estar usando dois tons de tinta também. E vou fazer assim, formando uns quadrados. Somente assim. Bem simplesinho mesmo. Você pode fazer mais escuro, fazer mais clarinho, do jeito que você preferir. Pode fazer as listras numa direção de uma cor e na outra direção de outra cor. E aqui embaixo você pode colocar aquele marabu, que é aquele... Eu não tenho nenhum aqui para estar te mostrando, mas aquele negócio peludinho, aquela fita toda peludinha que a gente compra. Um outro jeito de decorar é fazer o poazinho. É só sujar a ponta do pincel e fazer bolinhas por todo o seu cachepô de forma aleatória. Eu gosto sempre de fazer usando, seguindo um padrão, mas eu não olho muito medida, essas coisas assim não. Igual aqui, estou fazendo as bolinhas todas na mesma direção. Assim, fazer as bolinhas. Aí você faz bonitinho, né? Cuidado para não deixar a bolinha assim, em tamanhos diferentes, como ficou a minha aqui. Uma outra maneira de você fazer. Eu vou estar utilizando esse pedacinho de tecido aqui mesmo. Vou aproveitar até o pedaço aqui que eu já sujei de tinta azul. Sujei ele na tinta. Tiro o excesso no próprio tecido, bem de leve. E vai somente apertar no seu MDF. Somente assim. Um outro jeito de fazer. Eu peguei um pincelzinho meu aqui, que ele é bem velho, ó. Ele está até com as pontas gastas. Sujei aqui na tinta e vou fazer ondinhas. Se você quiser tudo preenchido com a tinta bonitinho, pode também. Aqui, para mim, a ideia é que fique assim mesmo, falhado. Assim. Então, as maneiras de decorar o seu cachepô são várias. Para um acabamento mais bonito, você pode colar fita de cetim nas beiradas, ou um tecido. Ou, como eu já falei, o marabu na cor que você desejar. Então, agora vamos fazer o nosso coelhinho. Vamos fazer o nosso coelhinho agora. Vocês vão escutar um barulho aí no fundo, que é do meu ventilador que está ligado. Porque o calor aqui está demais. Hoje estamos com 30 graus, se eu não me engano. Mas aqui dentro de casa parece que está bem mais quente. Aqui eu peguei... 27 gramas de massa. Pode utilizar 20, 30, depende do jeito que você vai querer o seu coelhinho. Mais magrinho, mais gordinho. Vou fazer uma bola. Vou fazer uma coxinha. Aqui eu desmanchei, estou salvando novamente, porque ficou com rachado. O que é isso? 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 Tchau. Vou fazer uma coxinha, e você vai achatar, deixar bem achatadinho mesmo. Acertar ela aqui, olhar a medida. Somente assim. Aqui embaixo, nessa parte aqui, onde está o meu dedão, eu vou apertar levemente, que é onde eu vou encaixar a patinha dele. Para as patinhas, eu vou estar utilizando 3.7 gramas de massa. Pode colocar 4 graminhas de massa, tá? E para as mãozinhas, eu vou utilizar 2 gramas de massa para cada mãozinha. Então, para fazer as patinhas, eu vou fazer, sovar a massa primeiro, né? Faz uma bolinha, e faz uma coxinha bem alongada. Achata, só que você não vai achatar essa ponta. Vai achatar só a parte de trás aqui, onde nós vamos encaixar assim. Aqui, eu vou até dar uma leve apertadinha, para ficar mais gordinho. Fazer o mesmo com o outro. Ver se está do mesmo tamanho. E coloca do outro lado. Com a faquinha, eu vou marcar. Com a estequinha gravata, eu vou fazer a marcação aqui dos dedinhos dele. De um lado. E do outro. Agora, os bracinhos. Ah, antes de eu fazer isso aqui, já vou marcar a boquinha, porque senão, depois não vou ter como marcar. Vou marcar o local dos olhos. Vai ser aqui, mais ou menos. Aqui, assim, vai vir o nariz. Então, já vou afundar aqui um pouquinho. Você pode utilizar um boleador, para estar marcando o local do nariz. E aqui embaixo, eu vou dar um corte, para baixo. Apertei mesmo, porque senão, depois não aparece. E vou marcar a boquinha do coelho. Com o boleador, eu vou colocar aqui, só na parte de baixo da boquinha, e puxar um pouquinho só para baixo. Somente assim. E com o outro mais fininho, vou fazer dois buraquinhos aqui em cima, só para dar um charmezinho nele. Então, vamos fazer a mãozinha. A mãozinha é só uma bolinha achatada, assim. Coloca aqui, na direção da boquinha dele. O outro, a mesma coisa. Ver se está do mesmo tamanho. E cola. Para as orelhas, eu vou utilizar três gramas de massa, para cada uma. Faz, sova, né? Sua massa. Faz uma bolinha, uma coxinha bem alongada. Vou colocar aqui sobre a mesa. E vou apertar. Não aperta muito nas bordas, não. Procura apertar mais no centro. Para a borda ficar arredondada. Fazer o mesmo com a outra. Está o mesmo tamanho. E aqui, ó, no meio, eu vou apertar um pouco mais. Deixando um fundinho. E você pode estar fazendo com o boleador também. Eu estou fazendo com o dedo, porque quem não tiver, o boleador, faz com o dedo mesmo. Vou deixar ela aqui. E nós vamos... Vou colocar um pedacinho laranja e um pedacinho azul. Não preciso nem tirar a medida, porque é um pedaço bem pequenininho mesmo. Só para preencher mesmo. Faz a bolinha, faz a coxinha. Num tamanho que vai caber aqui dentro. Vou colocar na minha mão, porque fica mais fácil de vocês verem. Aí você aperta dentro da orelhinha. Para saber o tamanho certo. Aqui, como eu não passei cola, ó. Dá para me colocar e soltar. Vou deixar a parte de cima mais achatadinha. Vou alongar um pouquinho aqui embaixo. Aí sim você passa a cola para ficar no lugar. Deixa eu guardar a minha massa que está sobrando. Agora um pedaço de massa azul faz a mesma coisa. Aqui eu vou cortar a pontinha. Só a pontinha aqui da... Da orelha. E você vai colar pegando assim por trás, ó. Da cabeça do coelho. Vou achatar um pouco essa ponta. Passei a água ou a cola mesmo, como você preferir. Cola a orelhinha. E eu já vou colocar o nosso coelhinho direto no cachepô. Você pode colocar mais para cima, aparecendo as orelhinhas. Você pode colocar ele mais embaixo. Fica a seu critério. Aqui eu vou dar uma leve dobradinha. Para dar um charme na orelhinha dele. Assim. Agora nós vamos aos detalhes. Com um pedacinho de massa vermelho. Um pedaço de massa azul. Um pedaço da massa rosa. Um pedaço da massa laranja. Um pedacinho de preto. O nariz eu vou fazer de rosa. Então eu peguei um pedacinho bem pequeno. Faço a bolinha. Faço a bolinha. Uma bolinha oval. Aperta bem de leve. E cola no local que você já tinha marcado. Aí os olhinhos vão ficar nessa posição aqui. Você pode fazer pintada ou pode fazer de massinha. Passei cola nos buraquinhos. Um pedaço bem pequenininho de massa. Faz uma bolinha e cola. Faz outra bolinha e cola. Aqui eu vou fazer uma marcação. Aqui em cima. A massa não está nem pegando mais marca. Que é onde eu vou fazer a sobrancelha depois. Agora você vai abrir um pedacinho de cada dessas massas. Para fazer os detalhes. Gente, aqui está muito quente. A massa está ressecando assim, ó. Rapidinho. Então aqui eu vou cortar. Cortar com a esteca mesmo. Cortar uns quadradinhos. Esse coelhinho, eu estou seguindo uma imagem. Eu procuro por desenhos lá no Pinterest, no Google. Desenhos de outros artistas. Essas pinturas, essas coisas assim. E vou me inspirando para estar fazendo as minhas peças. É uma maneira de você estar criando a sua própria peça. Pega uns três, quatro desenhos. E escolhe detalhes e faz o seu. Então aqui eu vou molhar a mãozinha. Vou colocar um retalhinho aqui. E vou marcar as laterais dele. Na outra mãozinha. Vou colocar o retalho azul. Deixa eu diminuir. Aqui não precisa ter tamanho. Certo não. Vai aleatório mesmo. Tchau. 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 Vou colocar um laranjinha aqui. Eu estou utilizando essas cores, que são as que eu tenho aqui disponíveis. Mas você pode usar outras cores também. Com esse azul clarinho. Eu vou fazer uma... Umas bolinhas pequenininhas para ser a sola. Para ser a parte de baixo do pezinho dele. Cola três bolinhas de um lado. Três bolinhas. Três bolinhas do outro lado. Umas bolinhas. Esse é o futuro maior. Umas bolinhas. Umas. Umas bolinhas. Umas bolinhas. Que eu molhei novamente esse retalho, porque eu tinha esquecido de marcar. Vou colocar um vermelhinho aqui embaixo do pé. Eu vou fazer um azulzinho claro. Vou colar na parte de cima da orelha. Opa! 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 coelhinho para estar fazendo a pintura. Para poder estar agilizando a aula aqui, eu já vou pintar de uma vez. Com palito de dente e a tinta PVA para artesanato, vou fazer umas bolinhas nesses retalhos. Você pode fazer xadrezinho, umas listras. Na orelha eu não vou fazer, não. Com o giz pastel seco, isso sua peça tem que estar totalmente seca para você fazer isso aqui. É que eu estou utilizando o giz pastel seco, mas você pode utilizar sombras também ou a tinta. Vou pegar esse tom de rosa mais escuro e vou fazer um sombreado na bochecha. Passar o blush. Com a peça, quando ela não está totalmente seca, não pega bem o giz pastel. Mas é para vocês terem uma noção de como fica. Vou fazer um sujinho aqui no nariz dele. Uma sombra.